A polícia prendeu o suspeito de assassinar o empresário Jean Carlos Pereira. Não sei se você vai lembrar desse caso, Jean era dono de uma loja de tapetes para carros e foi morto dentro do estabelecimento dele. Vamos conversar com a Thaís Travessoli, que tem mais informações pra gente neste momento sobre essa prisão. Diga lá, bom dia, boa tarde pra você, Thaísinha. Oi, Jason, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, esse foi um crime que aconteceu no dia 10 de fevereiro, na rua Francisco Nunes, no Prado Velho. Uma via extremamente movimentada, um crime que aconteceu na hora do almoço. Inclusive, nós mostramos aqui no Balanço Geral, minutos depois desse caso, né, deste crime, a movimentação policial ali no local e já o primeiro trabalho da polícia pra investigar esse crime. A vítima, então, o empresário Jean Carlos Pereira, de 44 anos, ele que tava trabalhando ali nessa loja de tapetes automotivos, quando, de repente, um homem entra e aí esses disparos acontecem. Inclusive, a gente tem imagens, né, de câmeras de segurança que mostram ali uma correria no local, o que chama atenção também uma mulher correndo com uma criança no colo. Olha o perigo disso tudo, né, que aconteceu no Prado Velho. Agora, mais um foi preso neste caso, foi preso no litoral do Paraná, em Matinhos. Já são três presos pela morte deste empresário. Eu vou conversar aqui ao vivo com o doutor Tito Barrichello, que tá à frente das investigações. Doutor, um caso realmente muito grave que aconteceu no Prado Velho, né, pela situação, tudo que aconteceu. E vocês ainda estão procurando mais um, né, doutor? Boa tarde, Jasson. É um caso gravíssimo, Jasson. O que nós temos? Nós temos uma vítima, uma vítima inocente, que foi executada a tiros e foi morta a tiros e pistola calibre 9mm, em plena luz do dia, agora no dia 10 de fevereiro, na frente dos filhos. Inclusive, uma das crianças tenta impedir o criminoso de matar o pai. Nós já tínhamos cumprido o mandado de prisão temporária de dois investigados. Nós temos um investigado, Jasson Foragido, que se chama Sandro Marcelo Castellan, que é o mandante, que é o autor intelectual. E temos agora o executor. Quem é o executor? Aquela pessoa que puxou o gatilho. Então, a investigação demorou um pouco mais, mas chegamos nele. Ele estava morando na cidade de Matinhos, respondia por um crime de roubo, estava com um tornozeleiro eletrônico e tirou a tornozeleira eletrônica, Thaís, justamente para cometer o crime. Aí veio para cá, matou a vítima e retornou a Matinhos. Doutor, o que chama atenção também neste caso, né? Inclusive, a gente teve acesso a uma foto que mostra que esse homem que está foragido e que seria o mandante deste crime, né? Sandro Marcelo Castellan, ele aparece numa foto, numa imagem, ao lado da vítima, né? Do empresário Jean Carlos Pereira. Então, uma pessoa muito próxima, uma amizade que terminou em crime, doutor? O Sandro Marcelo Castellan, investigado, e eu posso mencionar o nome porque ele está foragido, Jasson, senão haveria crime de abuso da autoridade. Então, há interesse público em nós acharmos ele. Já peço ajuda a você, cidadão, através do telefone 0800-643-1121, para tentar nos ajudar. Já pedimos, inclusive, apoio até da Interpol para verificar se ele está em outro país. Então, chama a atenção, sem dúvida alguma. Por quê? Porque o Sandro era amigo pessoal. Ele frequentava a casa da vítima Jean Carlos Pereira. Eram amigos íntimos. Faziam negócios juntos, viajavam juntos, saíam juntos, iam a restaurantes juntos. E aí, o que aconteceu? A vítima foi junto com o investigado Sandro Marcelo Castellan, que é o autor intelectual, para a realização de um negócio no estado de Goiás, que é uma usina de energia solar. Um negócio milionário, de aproximadamente 5 milhões de reais. E o Jean, não concordando, o Jean é uma pessoa séria nessa, não concordando com os desvios econômicos que o Sandro Marcelo Castellan estava fazendo, porque estava superfaturando a obra, denunciou para o proprietário da fazenda, que Sandro Marcelo Castellan estava agindo ilegalmente. Então, a vítima era séria. A vítima informou que os negócios não estavam ocorrendo de uma forma correta. E o que fez esse criminoso, Jason? Ele, quando retornaram a Curitiba, esse criminoso chamado Sandro Marcelo Castellan, contratou duas pessoas que subcontrataram o executor e tiraram a vítima, tiraram a vida de uma vítima inocente. Ou seja, então, um desentendimento, né, a partir de uma relação de trabalho e, na sequência, já um crime que aconteceu. Reforçando quem está acompanhando, né, Jason, o Balanço Geral Curitiba e tiver informações a respeito deste suspeito, deste homem que está foragido, Sandro Marcelo Castellan, que entra em contato com a polícia através do telefone 197. Ele que aparece nesta imagem, portanto, ao lado, né, da vítima, que está de camiseta rosa. Volto contigo, Jason. Ô, Thaís, Thaís, então, quer dizer, o Sandro, só para ficar bem claro, o Sandro teria uma relação, então, aí com o Jean. E o homem que foi preso foi o homem que cometeu o crime. É isso que nós temos hoje. E a polícia está atrás do Sandro. Isso, Jason, exatamente. Quem foi preso agora, né, recente, é o homem que atirou, que teria ali apertado realmente o gatilho e dado esses tiros no Jean. Esse foi preso em Matinhos, no nosso litoral. Já o Sandro, que é apontado aí como ser o responsável por arquitetar tudo isso e pedir para que o Jean fosse morto, ele segue foragido, está sendo procurado. Então, é o homem que aparece de camiseta rosa na imagem, do lado do Jean, que é a vítima, né. Sandro Marcelo Castellan. Denúncias pelo telefone 197. É importante reforçar, né, Jason, a população também neste momento para ajudar. Quem tiver informações, que procure a delegacia. E antes da gente devolver, esse veículo, inclusive, né, doutor, continua aqui com a gente, né, doutor, esse carro pertencia ao Sandro, né, doutor? Esse carro, Jason, é uma BMW M3 2018, avaliada em 380 mil reais, que pertencia ao investigado Sandro Marcelo Castellan. Ele foi arrestado, através de uma medida cautelar de arresto, que foi representada por essa autoridade policial com o fim de indenizar a família da vítima em um momento posterior. Então, é um carro que pertencia ao investigado Sandro Marcelo Castellan. E como falei antes, Jason, se você, cidadão, souber onde está esse criminoso, pode entrar em contato através do telefone 0800-643-1121, que é o Disque Denúncia, aqui da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que nós garantimos o anonimato total. Nos ajude a prender esse criminoso, porque, como eu sempre digo, Jason, lugar de bandido rico ou pobre, e esse é um caso de um bandido rico que disse que teria que comprar o delegado de polícia e a DHPP, né? Ele falou nas redes sociais, em todos os lugares, que ele iria fazer um acerto, que aqui era a segunda casa dele, inclusive. Então, nós estamos dando um recado a ele. O recado é que... ...de bandido, como eu falei, é na cadeia. Lembrando que ele aparece, então, de camiseta rosa, nesta foto, ao lado da vítima, do empresário Jean Carlos Pereira, e que, segundo aqui o delegado, era uma pessoa, portanto, Sandro, que frequentava o mesmo ambiente dessa vítima, que seria um amigo íntimo, e que acabou arquitetando tudo isso, segundo as investigações. De camiseta rosa, se você tiver informações, que procure a polícia. Oi, Jason. Eu tenho uma última pergunta para fazer para o doutor Barrichello. Quero agradecer, inclusive, aqui, a participação dele aqui. Doutor Barrichello, tem informação aí de onde foi visto pela última vez aí, então, o Sandro, a última vez que ele teve aí pela cidade, onde ele teve? A polícia tem essa informação? Claro, vou repassar aqui para o doutor Tito. O Jason faz a seguinte pergunta. Nós temos a informação de quando o Sandro foi visto pela última vez. A polícia tem ideia de que região que ele possa estar? Jason, é um criminoso de alto poder aquisitivo. Para você ter uma noção, o último contrato que ele fechou da construção de energia solar é de 5 milhões de reais. E ele já pegou esse valor e fez mais ou menos 20% ou 30% da obra, ou seja, é também alguém que está agindo de má fé. A última informação que nós temos, quando cumprimos o mandado de prisão temporária e não encontramos ele em um condomínio de luxo, condomínio fechado de luxo aqui em Curitiba, remonta mais ou menos 30 dias. Nós não encontramos ele, ele está foragido, mas já, só mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrá-lo, porque a impunidade já não vigora mais no Brasil, felizmente. Nós temos sistemas de inteligência da própria DHPP, que já está se comunicando com outras delegacias. Então, o Estado, todos os Estados da Federação estão avisados, estamos atrás dele, estamos monitorando, e ele será preso, mais cedo ou mais tarde. Mas pedimos, como eu falei, a sua ajuda, cidadão, através do telefone 0800-643-121. Denuncie e ajude a colocar esse criminoso na cadeia. Reforçando também que as denúncias, de maneira anônima, garante total sigilo por parte da população que contribuir com a polícia para que o Sandro seja encontrado. Volto contigo, já, Assom. Ok, Daís Travençola, obrigado pelas informações, obrigado também ao doutor Barrichello. Olha...